A Polícia Civil continua com as investigações para encontrar os responsáveis pelo incêndio criminoso que atingiu um depósito de gás na cidade de Passos. Uma das suspeitas é de que ex-funcionários possam ter causado o incêndio que deixou o prejuízo de 5 milhões de reais. A polícia trabalha com duas linhas de investigação que buscam descobrir quem colocou o fogo, também a motivação e as circunstâncias do crime. Uma das linhas de investigação, diz o delegado, que pode ser realmente que ela leve à questão de possíveis ex-funcionários. É o que diz o delegado Paulo Queiroz. Bem, o incêndio criminoso ocorreu na madrugada do dia 1º de fevereiro. Imagens do circuito de segurança registraram o momento em que dois homens entram no estabelecimento e colocam fogo num dos caminhões carregados com gás. Em poucos segundos, as chamas se espalham. O incêndio e a fumaça foram vistos de várias partes da cidade. Seis caminhões e um carro foram consumidos pelo fogo. A distribuidora funcionava na cidade há sete anos. Além da unidade principal incendiada em Passos, o empresário tem outras filiais que também tiveram a rede de distribuição afetada.